Esses são os primeiros passos da nossa caminhada. A gente acabou de sair aqui da pousada que a gente ficou na primeira noite. Dá um oi aí, Nath. Oi, galera. Muito felizes. O tempo está extremamente agradável. A gente achou que ia pegar frio nesse primeiro dia. Não está nada frio. Não está frio. E agora serão 8 quilômetros até Orison e depois mais 20 até Ronsês Vales. Vamos lá. Tchau.